A proposta do governo Romeu Zema do Novo de reajuste salarial de cerca de 10% não agradou a educação. O magistério cobra o cumprimento do piso salarial nacional da categoria. A coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas, Denise Romano, explica que a legislação ampara os servidores. Temos duas legislações estaduais, a Lei nº 21.710 e o artigo 202-A da Constituição do Estado, que nos garante o piso salarial profissional nacional. Ela ainda acrescenta que o reajuste proposto por Zema está longe do piso. Na verdade, faltam 23%. Reajuste do piso salarial profissional nacional, que foi divulgado através de uma portaria no ano de 2022, é de 33,23%. Então, o governo do Estado de Minas Gerais precisa chegar a este valor, que é o que a legislação prevê para o reajuste do piso salarial profissional nacional. Além da educação, os servidores da saúde também aprovaram o indicativo de greve nesta terça-feira. Os servidores reivindicam uma recomposição inflacionária superior a 32%. A diretora do Sindicato Saúde, o Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas, Núbia Dias, detalha. Nós temos uma defasagem de mais de 10 anos. Os servidores do Sistema Estadual de Saúde, ele tem um dos piores salários dentro do governo do Estado de Minas Gerais. E ele segurou a pandemia. Nós temos uma exaustão completa nesse processo pandêmico há dois anos. Temos um número reduzido de servidores para operar dentro do Estado inteiro. E até 2023, por exemplo, nós vamos ter 68% dos servidores do Estado aposentados. Núbia complementa que a categoria também cobra um plano de cargos e salários. Nós temos um remendo de plano de cargos e salários que não atende o servidor. E nem atende novos concursos. Você tem ideia hoje, você tem concursos quase que desertos. Porque a questão da remuneração é muito baixa e eles não são atrativos para novos servidores. O indicativo de greve já foi comunicado ao governo de Minas Gerais. Caso não haja uma resposta em até 72 horas, ou seja, até a próxima sexta-feira, a paralisação vai ser deflagrada. Repórter Gabriel Ferreira Borges.